Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando a Finion e vamos continuar com o nosso detonado jogando Demos Souls. No vídeo anterior eu mostrei derrotando o sexto boyz, a bruxa full idol, fizemos os ajustes no personagem, fizemos um upgrade nele, agora retornamos lá pra aquela torre onde as arpias nos deixou. Beleza então, vamos lá. Nossa, são exatamente 1 e 12 da manhã, eu estou aqui gravando um vídeo pra vocês. A vida de Youtube não é fácil. Beleza então, chegamos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se tem alguma coisa. Não. Aqui é o seguinte, a gente vai enfrentar muito daquelas arpias e ao ser derrotadas elas dropam Souls. Souls de soldado. Ou seja, além de dropar a Souls ao derrotá-la, também dropam item de Souls pra gente. É muito bom aqui pra poder upar Souls, tá? Quem quiser fazer upgrades, aqui é uma boa jogada. Vocês ficam derrotando essas arpias e elas ficam dropando almas Souls pra gente. Dada a dica, pegamos ali uma Souls. Aqui é o seguinte, a gente vai ter que liberar duas correntes que estão prendendo uma criatura gigante. Onde ela fica impedindo do nosso personagem prosseguir para derrotar o Boss. Nosso objetivo é quebrar essas correntes, tá? Que droga, caiu. Não, deixa eu ver, é por aqui. Cuidado aqui que aqui vai cair uma arpia. Aí você é só correr. Pronto, aqui a gente pode... Chamar ele. E derrotarmos ele aqui. Agora sim. Aí, viram que dropou uma... Soul de soldado. E aí é só ficar matando essas arpias. E adquirindo essas Souls. Que... Você vai conseguir bastante aí, tá? Aqui tem mais um item. Uma Old Spice. Um frasco que... Cura o MP da gente. Agora sim, subimos. Outra coisa também, a gente vai conseguir aqui... A espada e o escudo de Ostrava. É isso mesmo. Pra quem queria... Aquela... Espada dele e o escudo. Nós... Pegamos ela aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. É só vir aqui no cantinho. Com muito cuidado, tá? Tá vendo que ali tem um... Uma passagezinha. A gente vai devagarinho aqui. E só caímos. Opa. Quase. Pronto. E aqui está. A espada e o escudo de Ostrava. Essa espada e esse escudo é muito boa. Mas ela tem que... Ela requer... Que você tenha um pouco de... Força mágica, tá? Pra poder adquirir ela. Ou seja, equipar ela. Moonlight Stone. Aqui tem mais um item. Mais Souls. Aqui muito cuidado, tá? Aqui tem umas Harpias também. Opa. Vacilei aqui. Agora sim. Pronto. Dropou... Soldier Souls. Enganchou aqui no meu pé. Sai pra lá. Não. Aqui por aqui não. Aqui mais... Mais um item. Mais Souls. Aqui também. Opa. Tem um Harpy ali. Ficou enganchado ali. Então vou jogar magia no rabo dela. Tome. Opa. Agora vamos matá-lo. Já era. Que droga. Não peguei o item. Beleza. Aqui tem mais dois itens. É mais... Uma pedra. Moonlight Stone. Aqui tem mais um item. Outra pedrinha. Beleza. Beleza então. Já pegamos tudo que tinha por aqui. Agora vamos continuar com o nosso destino. Antes vou mostrar aqui. Quando libertarmos as duas correntes, essa passagem vai abrir. E assim podemos pegar uma máscara e um anel aqui. Mas não agora, tá? Muito sangue aqui. Sangue para tudo que é lado. Agora sim. Vamos subir. E prosseguir pelo caminho. Caminho da esquerda. Cara, não sei se eu estou com um anel que cura o meu HP. Deixa eu ver se é esse. Não, não. Não, não. Não está... Não está curando. Bom, não está curando não. Então não é esse anel não não, tá? Eu acho que eu não peguei ele ainda. Vamos que eu peguei ele ainda. Vamos, seu porra. Mais Souls. Outra arpia ali, mas ela ataca com flechas, opa, escapou, deixa eu provar, opa, tem um item ali, aqui é uma espada, Flamer Bat, uma espada grande, que causa dano por sangramento, ao atacar o inimigo ela causa sangramento no inimigo, e assim o HP do inimigo vai acabando aos poucos. Tome magia, escapou, ah vai para ali, vou matar ela ali, opa, ah que fila da puta velho, homem, vem agora, Homem seu porra, que pena que eu não consegui pegar o item, mas tudo bem, vamos prosseguir. Cuidado que tem um ali em cima tá, no momento que você for passando ela cai em cima de você, é só aguardar um pouquinho, Que ela cai, você defende e ataca. Pronto. Mais souls, tem um item ali, é outro frasco, que enche o MP. Tô escutando, Suada de outro inimigo, acho que é só impressão. Aqui é o seguinte, você vem aqui no cantinho tá, E é só pegar o item. Agora vamos subir, Lá para a torre, para poder, Quebrar essa primeira corrente. Opa, apareceu o outro. Me acertou. Morreu. Vamos pegar o item dele. Mais souls. Mas, antes de subir, vamos passar direto, que tem mais um item aqui, tá. Outra pedra que... Nos revive. E apareceu outra arpia aqui. Morreu. Agora sim, vamos subir. Aqui, se não me engano, vai aparecer outra arpia. Ah não, apareceu não. Pronto. Aqui é só matar esses sacerdotes, aqui, que ficam... Orando aqui, pra poder liberar, a corrente. Pronto. Mais uma ceninha. E aí está a primeira corrente, quebrada. E tem esse. Royal Lotus. Royal Lotus, pra vocês que não sabem, é que cura veneno, tá. Aqui é o seguinte, tá. Subindo aqui, logo após que nós... Vencemos o segundo boss. Vai aparecer um pontezinho ali, que a gente... Que dá acesso a... A outra área ali, da torre. Onde pegaremos a chave. Pra poder libertar o... O Hiddell. Aquele NPC que estava preso. Lá na prisão. Beleza. Aqui mais um item. Essas gaiolinhas aqui, você pode usar pra descer lá pro pântano. Só que não é o... Nosso objetivo ainda. Vamos... Libertar ali um outro... NPC. Só que esse NPC é um... Filha da puta também. E vamos ter que matá-lo. Pra poder... Pegar a sua armadura. Uma... Boa armadura. Aqui está ele. Ele pede a nossa ajuda. Ele pede a nossa ajuda. Vamos ajudá-lo. Porque devemos matá-lo. É o seguinte, tá? Se deixarmos ele vivo... Quando ele for pro... Nexo... Ele vai tocar o terror lá. Vai... Sair matando todo mundo lá. Tá? Então... Pra evitarmos isso... Temos que matá-lo. Além de matá-lo e evitar que ele mate... Todo mundo lá no Nexo. A gente ganha... A armadura dele. Que é muito... Boa e bonita. É uma das armaduras que eu mais gosto. Aqui está. Vou... Equipá-lo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Notaram que ela... Aumenta muito nossa... Nossa defesa. Nosso ataque. Veja como ela ficou bonita. Nosso personagem ficou um pouco pesado. Mas... Aí depois eu vou... Pegar um anel. E... Ele vai aumentar... A nossa agilidade. E assim podemos ficar... Mais rápido, tá? Não nesse vídeo agora, tá? Agora sim. Podemos descer. Ah, que droga. Eu acho que eu esqueci alguma coisa. Não, não. Eu esqueci, não. Foi impressão minha. Desculpe, tá, pessoal? O que eu tava falando? Agora sim. Vamos descer pro pântano. Para podermos... Seguir... Para a segunda corrente. Para podermos liberar a passagem pro boss. É só entrar aqui nessa gaiolinha. Ela não quer fechar. Eu sei que porra tá acontecendo. Fecha, porra. Ah, agora sim. Não se preocupe. Vocês não vão ficar presos aqui, tá? Isso aqui é uma espécie de elevador. Que dá acesso ao pântano. Também não se preocupe com o pântano. Que não causa veneno na gente, tá? Aí você é só seguir por aqui. Cuidado com essas centopeias. O ataque dela é muito forte. Tira bastante sangue. Essas pequenininhas também. Opa. Pronto. Tem uma passagem por ali. Mas, antes. Vamos pegar alguns itens por aqui, tá? Deixa eu recupar. Opa. Pensou que ia pegar a gente desprevenido? Não. 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 Não é por aqui. Acabei... Me gaguejando aqui. Eita, bicho. Opa, sim. É por aqui. Aqui tem mais... Um item, um anel. Muito bom. Mas, antes. Vamos matar essas centopeias. Mais um item aqui. E aqui. Mais um anel. O wing. Resistência. Esse anel equipado, ele aumenta a nossa resistência por praga, tá? Não tem mais item por aqui. Não tem mais item por aqui. Agora sim. Opa. Um item ali. Mas, aqui pelo pântano tem... Tem como pegar outro anel. Não sei aonde, tá, gente? Um fragante wing. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, tá? Mais uma... Opa. Opa. Filha da puta, velho. Me derrubou aqui. Que droga. Agora eu fiquei perdido. Opa. Mais um aqui. Bom. Ah, sim. Achei o caminho. Hum. Acho que é esse aqui. Bom, é esse aqui. Isso mesmo. Acertei. O flagante wing. Ele... Recupera um pouco. Do MP, tá? Você... Ao equipá-lo. O seu... A sua barra de MP. Ela vai... Recuperando aos poucos, tá? É quase... A mesma do... Do anel que eu tava tentando... Mostrar pra vocês. Do HP. Mas só que eu não... Percebi que eu não tinha pegado ele ainda não. Não. Já que estamos aqui. Vamos dar uma... Explorada aqui. Ver se encontramos alguns itens. O item mais importante era aquele mesmo. O do anel, tá? Eu não... Não tem mais... A não ser... Souls. Aí vocês ficam... A vontade aí pra explorar... Esse pântano aqui. Eu... Estou perdido. Não tô achando o caminho de volta. Que porra. É... Acho que é por aqui. É, gente. Eu estou perdido. Por favor. Não mangue, tá? Ah... Que droga, velho. É por onde, porra? Ah... Ah... Achei. Putz. Achei na sorte. Beleza. Voltando aqui. Tem mais... Um item aqui. Mais... Pedra. Que... Deixa a gente... E revive nosso personagem. Tem mais um item ali. É... É pra subir mesmo. Mais uma Souls. Agora sim. Seguimos pelo caminho certo. Por aqui. Mais uma centopeiazinha. Mais uma centopeiazinha. Ah... Filha da puta. Vomitou na gente, velho. Ah... Filha de uma égua. Tome. Mais uma aqui. Eita porra. Deu uma voadora ali em mim. Eita caramba. Opa. Deixa eu voltar aqui. Me curar. Pra eu não morrer. Opa. Viu? Deu outra voadora na gente. Boa. Centopeia Ninja. Ok pessoal. Eu... Vou chegando mais um... Final do vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou. Favorite o vídeo. Dê o seu like. E se inscreve no canal aí. Beleza então pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima. Até outro vídeo. Até mais. Tchau.